O CC ignorou, ignorou porque simplesmente foi buscar isto, aquele elemento, só para sustentar aquela que foi o apuramento da CNE. E nós não podemos, de forma alguma, concordar ou conformar-se com esses resultados. São resultados que não vigilumbram a verdade. E principalmente quando falamos da cidade de Maputo, falamos da cidade da Matola, falamos também de Coamba, falamos de tantos outros, é que o CC não quis verificar. Se tivesse feito a verificação, tal como fez em Xaixai, poderia haver que muitas autarquias, a Renamo ganhou. Daqui para frente, quem votou não foi a Renamo. Daqui para frente, quem votou foi o povo. O povo moçambicano votou e ainda vai exigir, e a Renamo não se responsabiliza. O povo vai exigir o destino do seu voto. Isso te garanto. Não parou. Parou para ouvir os resultados do CC. Parou para seguir essa proclamação dos resultados das sextas eleições gerais de Moçambique. Não parou porque parou de manifestar. Era para ouvir. Nós tínhamos fé que o CC fosse idôneo, que o CC fosse diferente da CNE, mas acabou nos provando que são todos farinha do mesmo saco. Vai ver que vai votar com muita força, porque o povo não esperava ouvir isso aqui. E o povo vai continuar a perseguir o seu voto. Tem que apanhar onde esconderam o seu voto. Tal como vimos aqui, muitos números da Freiremo baixaram em Vilancuros. Baixaram em tantos outros municípios. A pergunta é, onde é que tinham apanhado esses elementos? E quem vai pagar por isso? Por que que em Vilancuros da Freiremo, logo a primeira, entrou com mandato jamais e já agora baixa? Quem é que vai ser responsável disso? Então, é disso que o povo vai perseguir. Em todos, em cada um dos municípios, o povo vai perseguir o destino do seu voto. Aquele voto é depositado no dia 11 de outubro na mesa de voto. Isso sim. Obrigado.